Olá, crianças do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Crianças, vamos dar funcionalidade com o nosso livro de geografia, nosso terceiro livro de geografia, nosso terceiro capítulo, que são trabalhos e produtos do campo e da cidade. Então, nós vamos para a nossa sétima aula de geografia do livro 3 e das páginas 200 a 203. Vamos fazer atividade também e vamos falar sobre, agora vamos dar continuidade falando sobre profissionais que ajudam no campo. Então, vocês sabem que tanto a cidade que nós estudamos já no segundo capítulo e campo que estudamos no primeiro capítulo, eles dois precisam um do outro, um precisa do outro. Então, a cidade é importante para o campo e o campo é importante para a cidade. Já falamos sobre isso, a tia está só fazendo uma lembrança, uma lembrança com vocês, revendo alguns tocos. Então, vimos também os profissionais que ajudam no campo, que trabalham no campo, os veterinários, os agrônomos, esses também foram, que a gente já sabe, que é o agricultor. Então, esses profissionais, eles trabalham no campo, para que a gente que mora aqui na cidade, possa exufruir dessas alimentações que é produzida no campo. Que é muito importante, que ela é saudável para a nossa vida, não é? Então, gente, vamos dar continuidade aqui com aqui o tópico dessa página, 200 profissionais que ajudam no campo, certo? Então, além dos engenheiros agrônomos, que a tia já falou há pouco, ele tem outros profissionais que atuam levemente na assistência técnica para o trabalhador rural. Entre quais, entre esses, podemos destacar os médicos veterinários, que a tia também já falou há pouco, os zootecnistas e os engenheiros florestais, o que quer dizer zootecnico, zootecnista, que é o estudo científico da criação e do aperfeiçoamento de animais domésticos, certo? E aqui nós vamos falar um pouco sobre as pesquisas sobre as feiras que acontecem, as feiras agrícolas, como vocês estão vendo nessa imagem, tá? Então, outra importante atividade é na área da pesquisa e tecnologia na produção agrícola e a realização de feiras e festas agropecuárias, como está mostrando aí, né? Essas daí são feiras e festas agropecuárias, tá? Então, as festas geralmente ocorrem anualmente. Algumas são muito famosas e reúnem milhares de pessoas, né? Como a gente já ouviu falar daquela festa do gado, né? Que tem, aqui também tem umas que acontecem, aqui em Fortaleza, ali na Escoece, né? Tem uns animais que já foram lá, bem interessante, né, pessoal? Lá tem alimentos, né, que vem do gado, né? Tem muitos produtos naturais, né? Então, gente, nesses eventos, diversas empresas produtoras de insumos, né? E implementos para as atividades agrícolas expõem seus produtos para que os proprietários rurais possam conhecer os últimos avanços do setor, né? Então, nas feiras são realizadas grandes negócios, né? E muitos pesquisadores da área de produção agrícola, eles são convidados a falar sobre as inovações que estão sendo desenvolvidas, né? Então, as pessoas vão para poder também passar o conhecimento, né? Para quem não sabe entender melhor, para poder ter esses benefícios, não é isso? Então, mas qual é a relação entre tudo o que você estudou até agora e a cidade, né? Então, muitos profissionais que atuam no campo prestam assistência técnica vivendo nas cidades. E na maioria do tempo, né, trabalham em escritórios, laboratórios, pesquisas, sempre a procura de novas técnicas que auxiliam o produtor rural na melhoria do processo produtivo, não é isso? Então, gente, aqui nós temos produtos da cidade. Você já ouviu falar o termo agroindústria? Muito bem. Trata-se de um tipo específico de indústria que utiliza como matéria-prima os produtos vindo do campo. Então, na agroindústria, os produtos do campo são transformados e chegam às nossas mesas de diversas formas, texturas, sabores e etc. Então, aqui nós temos o seguinte, olha, um exemplo são as bebidas lácteas, como iogurte, que contém diversos produtos vindos do campo. Observe o diagrama a seguir. Ele representa, de forma simples, né, a cadeia de produção e consumo de um iogurte. Olha só, o campo, nós temos aqui o campo, né, o que que acontece? Olha só, o que que vai acontecendo primeiro? Ó, nós temos as frutas, temos o leite, olha só, temos aqui, né, os vegetais, né, o trigo, o mel, né, a cana-de-açúcar. Olha só, então eles vão distribuindo para a indústria, essa daqui é a indústria. Olha, a indústria conservantes, aí vem a água, aí vem também, tudo isso aqui está em volta do campo, olha só, né, aí tem as pessoas que trabalham nessa indústria, tem o açúcar também, aí olha, o engenho, né, açúcar, que é o engenho de açúcar. Então, o açúcar vem para cá e daqui vai para as empresas, indústrias, né, E depois de tudo isso feito, que termina a indústria com tudo isso aqui, a indústria faz o que? O iogurte. Depois dele feito, ele vem para onde? Para a cidade. Muito bem. Então, gente, olha como isso aqui está tudo junto, né? Olha só, faz todo esse processo para finalizar, ó, com a obra prima e mandar para onde? Para as cidades. Muito bem. Página 202, né, além dos produtos industrializados, muitos outros como frutas, né, verduras e legumes chegam até as cidades in natura, ou seja, sem passar por transformações. O crescimento do número de pessoas que optam por uma alimentação saudável faz aumentar a demanda dos produtos orgânicos, né, que são aqueles cultivados sem agrotóxicos ou outras substâncias que podem ser mal, né, fazer mal aos seres humanos. Olha só, gente, que lindo, né? A produção de orgânicos contribui para a melhoria das condições de saúde tanto das populações das cidades que possam consumir a alimentação, consumir a alimentação saudável, quanto dos moradores do campo que deixam de utilizar produtos tóxicos no processo produtivo, né? Aqui nós temos, olha só. Agora você sabe um pouco mais a respeito da importância do campo e da cidade para as nossas vidas, independente, né, do espaço em que você vive tanto no campo como na cidade, farão a parte do seu dia a dia. E realmente é verdade, né? E agora, gente, nós vamos falar sobre a nossa atividade de hoje, tá bom? Então, vocês vão utilizar essas palavras que estão no quadro, né, na frase correta, tá? Então, a agricultura foi desenvolvida pelos seres humanos há muito tempo. Letra B. A seleção artificial foi um processo que promoveu grandes melhorias no cultivo de vegetais e na criação de animais, certo? Aqui tem um relato. Esse relato nós vamos, né, colocar. Deixa eu só marcar aqui que é a letra D, vou já explicar por quê. Olha só. Vamos ler o texto. O país do leste da África viveu o pior surto de gafanhoto dos últimos 70 anos. E agricultores do Quênia, da Somália e da Etiópia têm suas plantações ameaçadas pelos enxames. A Organização para a Alimentação e Agricultura, FAO, da ONU, alertou nessa quarta-feira, dia 29, para uma ameaça sem precedentes. Então, você vai marcar a alternativa que corresponde a uma invenção dos seres humanos para lidar com o problema dos insetos. Será que foi adubar, adubos no solo, plantio nas margens dos rios, uso de tratores ou controle de pragas? Muito bem. A letra D, controle de pragas. Agora, com suas palavras, pessoal, vocês vão escrever aí a importância da assistência técnica para o campo. Então, vocês sabem que a evolução, geralmente desenvolvida em centros de pesquisas que ficam nas cidades e que esses processos são fundamentais para o aumento da produtividade no campo. Então, essas pesquisas são muito importantes para que isso aconteça. Ela tem uma grande ajuda e a tecnologia também, porque com isso ele se faz um estudo mais apropriado. E aí o campo ganha, o produtor ganha. Então, nós também ganhamos na cidade, não é isso? Então, esses centros de pesquisa, eles vêm a desenvolver esses processos que têm que ter essa ajuda. Principalmente, e também entra a parte da tecnologia também, que é muito importante. Tá bom? Então, gente, nós finalizamos o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham feito as correções, as atividades. Então, ficando por aqui, até as nossas próximas aulas. Fiquem com Deus, se cuidem, tá? Beijo e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.